Boa tarde, bom Jesus, Itapuá! Uma alegria muito grande estar aqui, na presença de todos e de todas, para podermos dar às pessoas aquilo que lhes é devido, serviços públicos de qualidade. Devolver ao povo o dinheiro dos impostos com mais saúde, mais educação, mais e melhores estradas e prestar ao povo as contas do nosso trabalho que em dez meses muitos prefeitos já têm dito que em dez meses fizemos mais do que dez anos de um dos governos. Então isso me deixa feliz. Quero agradecer a presença de todos e de todas. Sei da dificuldade de nos reunirmos para falar de política, mas o prefeito Tatu falou uma coisa importante. Nós ganhamos a eleição com o voto do povo, mas governamos para todos com os partidos políticos e com os políticos. E precisamos encontrar o consenso para fazermos o melhor para o nosso povo, deixando de lado disputas ideológicas quando elas já são superadas. E assim entregarmos o melhor para a população. Diálogo, entendimento e equilíbrio são as palavras-chave para um bom gestor e para um bom líder. Não se lidera pela raiva, pelo temor e muito menos pela discórdia. Se lidera pelo respeito. Se dar ao respeito e receber o respeito é a chave da sabedoria e da liderança. Quero agradecer a presença de todas as mulheres, nossas enfermeiras, professoras, dentistas, médicas, agentes de segurança, e da liderança na pessoa da minha esposa, a Helena Moussa. A minha querida esposa. O joapô entre nós. Parece que foi desde o primeiro dia que eu a beijei, porque de lá para cá, toda vez que eu beijo, eu sinto que a cada beijo eu a amo mais e mais. E em seu nome, parabenizar todas as mulheres. Ao meu ex-governador, Claudio Castro, quero agradecer a parceria para decisões difíceis. E ele tem sido um grande parceiro, um grande irmão, para estar comigo aqui e conduzir projetos importantes como o programa de asfalto para o nosso estado do Rio de Janeiro. Estado presente, interior forte. E nós estaremos aqui sempre presentes, para fazer o melhor para o nosso povo. Ao prefeito Roberto Tatu, a certeza de uma parceria. Eu não olho para os prefeitos. Eu olho para o povo. Dos prefeitos, assim como eu sou cobrado, eu vou cobrar. Então, todo o recurso que nós estamos entregando aqui serão milimetricamente controlados. Nós estaremos de olho e eu peço ao povo que luta ajude a estar fiscalizando para onde está indo o dinheiro. Porque o administrador público tem que respeitar cada voto que recebeu. E mesmo aqueles votos que não recebeu, ele, após assumir o governo, tem que respeitar da mesma forma. Porque nós governamos para todos. Então, prefeito, receba aí meu carinho, a minha alegria de estar aqui junto com a Vossa Excelência e faça com o uso do recurso público. Agradeço ao venerado Francisco Abreu pelas homenagens que aqui recebemos hoje. A maçonaria faz parte da história do povo brasileiro. é uma importante instituição que colabora com o desenvolvimento intelectual de ideias e propostas e congrega em mãos que têm no seu coração o mais atente desejo de ajudar a melhorar o povo e essa grande nação brasileira e o nosso mundo com o arquiteto do universo. Muito obrigado pela nova Maria, guardarei com carinho. Falo também para o nosso vice-governador. Agradeço aos nossos deputados estaduais. A pessoa do meu querido deputado estadual Jair Bittencourt que aqui hoje representa o parlamento estadual. Uma assembleia legislativa que é plural. Uma assembleia que é uma assembleia legislativa que é plural que é formada por homens e mulheres que querem o melhor para o estado do Rio de Janeiro. E nós temos tido uma grande parceria Jair para podermos melhorar a segurança pública. Os soldados que agora estão na polícia americana e nós vamos entregar aqui o quantitativo para o Bom Jesus para o batalhão vamos entregar agora dia 8 400 novos policiais já entregamos 400 e até o final do ano entregaríamos mais 600 policiais nos índices de criminalidade do Rio de Janeiro estão reduzidos sensibilmente nós estamos reduzindo roubo de carga roubo de carro o seguro do carro na cidade de Niterói reduziu em 30% em alguns casos em 50% porque nós estamos combatendo a criminalidade e a polícia militar tem dado exemplo de dedicação tem dado exemplo de amor ao nosso povo alguns dos nossos heróis tem demonstrado seu amor com a própria vida ontem mesmo enterramos o cabo Diego Dávila deixou uma filha de 9 anos a esposa muitos muitos não não tomaram conhecimento deste fatídico momento mas o estado estava lá nunca também prefeito na história do nosso estado um deputado já enterrou o governador o estado quando eu não posso o vice-governador vai como parece ao funeral dos nossos militares é o mínimo que nós podemos fazer para juntamente com a família dar um abraço prestar nossa solidariedade não queremos que nossos policiais morram mas a polícia precisa combater o crime organizado e enfrentar sem testemor até a morte se preciso for aqueles que ultrapassam os limites da legalidade e não respeitam a vida alheia o meu mais profundo agradecimento ao nosso cabo d'ávila e ao serviço que ele prestou ao estado do Rio de Janeiro em nome dele o minha solidariedade as outras 51 famílias que este ano também perderam seus seus entes queridos na batalha contra o crime organizado mas nós estamos vencendo nós estamos neste ano impedindo que quase 900 pessoas fossem mortas pelo crime organizado e isso é uma vitória e nós vamos continuar não vamos parar porque nós temos caráter decência e a certeza de que o estado do Rio de Janeiro voltará a ser uma terra promissora e uma terra onde os jovens terão a esperança e a vontade de viver agradeço agradeço a presença do vereador Leonardo Jambão que é o vereador presidente da Câmara de Bom Jesus seu nome em todos os parlamentares aqui na cidade também agradeço a presença de Franca Mota presidente do PSC do Bom Jesus seu nome agradecer todos os militantes do PSC um partido que hoje no Brasil está dando exemplo de governador de estados o PSC governa o estado do Rio de Janeiro e governa o estado do Maranhão ainda não mas governa o estado no Amazonas um abraço querido ao meu amigo Flávio Dino que tem feito um grande trabalho no Maranhão e no Amazonas governamos como o nosso governador Wilson Lima também um governo sério ético hoje a polícia militar do Amazonas enfrentou foram 17 traficantes abatidos pela polícia militar e o governador Wilson Lima atento a isso certamente saberá honrar e premiar esses policiais estão no mesmo sentido do Rio de Janeiro combatendo as facções do PCC e as facções do terceiro comando naquela localidade então o nosso partido é um partido que está mostrando consistência ao governar os estados do Rio de Janeiro e do Amazonas nossos deputados estão trabalhando para em parceria com os outros deputados fazendo o melhor pelo nosso país então eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui agradeço ao povo os de Itapapuana o carinho com o que foi repetido nas ruas e tenho certeza de que nós voltaremos outras vezes essa é a primeira de muitas porque como disse o Cleito Rodrigues eu sou homem do interior me permita-se dizer que eu nasci no interior meu pai de Italu a minha mãe empregada doméstica e eu morei no interior de São Paulo fiquei no meio dos pés de pé nadando na represa cascata lá em Marília e sei o quanto é agradável o interior e nós temos que olhar para os nossos produtores rurais temos que olhar para o turismo do interior do estado e não tenham dúvida que nós vamos cada vez mais para ser atrativo morar no interior então come comigo que Deus continue abençoando